Hoje é dia 23 de setembro, estamos com o Paulo, que além de ser um aluno, também é um novo paciente. Vamos deixar ele falar, né, por que que veio pra cá, né, quais são os problemas que se encontra e como que foi essa experiência. Por favor. Bom, é a minha primeira sessão de acupuntura, mas eu já era praticante, já acompanhava que eu tô fazendo treino de meditação e também o Ticom e já vai fazer acho que quase um ano, né. Então demorei pra vir pra acupuntura, mas eu tinha essas dores do lado esquerdo, eu acredito que são sequelas da Covid, porque eu tive Covid em maio do ano passado e aí eu comecei a ter essa procura, né, através do Marcos também do Centro Itaúista de Longevidade e comecei a fazer a prática de meditação. Mas depois dessa primeira aplicação, eu senti um esquecimento da dor, uma coisa muito interessante. As dores praticamente desapareceram. Do ombro foi totalmente, do joelho eu ainda tenho uma leve memória, mas eu me surpreendi muito com a eficiência do tratamento, porque é só uma sessão ainda, né, mas eu pretendo continuar. Outra coisa que eu senti é que é uma espécie de mudança na dinâmica do, como eu poderia dizer, do metabolismo como um todo, ou seja, afetou também a minha experiência de sono e eu tive ali dois dias bem mexido no sentido energético, assim, me senti muito, no começo, muito, um cansaço gostoso e necessário, provavelmente, mas também uma sensação de revigoramento geral. Exato, tá? Então é bom lembrar a acupuntura, não apenas tratar o problema em si, como em geral, tá? Por isso que você pode ver em outro depoimento que a gente temos, a pessoa sentir sensação de paz, qualidade de sono melhora, a disposição melhora, tá? Então, novamente, o Paulo está reconfirmando isso e, por uma questão da lei, eu gostaria, porque esse vídeo, este ou outros vídeos, futuramente vai ser compartilhado nas mídias sociais e em nosso site, você está de acordo? Claro. Ok? Então, fica assim. Vamos continuar acompanhando, vamos ver até que eles se recuperem. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tá.